Havia ali uma fábrica enorme, de uma gigantesca montadora dos Estados Unidos, que tem, inclusive, salvo engano ainda tem, uma fábrica em São Caetano do Sul. Os sindicatos dos Estados Unidos estavam bem organizados, os salários eram muito altos. Vamos buscar, no cassino em que o capitalismo transforma o mundo, um tabuleiro, uma roleta de cassino, onde a gente possa ganhar mais dinheiro explorando. Melhor, a classe trabalhadora no local, onde haja menos sindicatos, menos leis trabalhistas, onde os salários sejam pífios, e mesmo sendo do outro lado do mundo, a tecnologia logística ainda assim compensa em termos de custo de produtividade. E ao invés de olharem para o sistema capitalista, para esses donos de meio de produção, para os banqueiros e para os seus representantes políticos como os verdadeiramente responsáveis, como os verdadeiros responsáveis, não, o culpado é o imigrante.